Primeiramente, Multiverso ataca novamente, né? Segundamente... E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, no vídeo de hoje, trago com vocês o vídeo falando sobre os designs dos aliens, dos personagens do projeto Exonaut, né? Um jogo crossover que o Ben 10 está envolvido. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! É isso mesmo, galera. Ele é um jogo da Cartoon Network que é um jogo de luta crossover, entendeu? Não tem só o Ben 10, mas tem outros personagens também de outras mídias, né? De outros desenhos da Cartoon Network, como o Hora de Aventura, né? Tem alguns personagens como o Finn e o incrível mundo de Gamble, como o próprio Gamble e o Darwin. Também tem outros do Hora de Aventura, como a Regelada, a Princesa de Jujuba, tem meninos superpoderosos, né? Os clássicos aí, né? Da Cartoon Network, né? Tem o Macaco Louco. E ainda tem vários personagens envolvidos. Mas, claro que hoje, né? A gente vai focar aí em Ben 10. E algumas coisas interessantes, né? Que a gente pode analisar é que nesse jogo mostram alguns cenários, como, por exemplo, Quilmes. Sim, temos Quilmes, que é o planeta dos Necrofrigianos, apresentado aí no jogo, só que ele é interessante por causa que mostra algumas partes de Crystal Sapiens, entendeu? Isso aí é curioso, por causa que, assim, Quilmes é um mistério, né? Já que as afirmações que a gente tem de Quilmes, que não são fornecidas por um outro jogo, né? Um jogo de Ben 10. Que no caso do jogo de Ben 10 Alien Force, essas informações são discordadas pelo Dwayne Macduff. Ele fala que isso aí não é canônico para Quilmes, entendeu? Só que é uma das informações que a gente tem realmente sobre o planeta. Que até, inclusive, tem um reticômetro disso aí, né? Que uma merchandising nos confirma que, originalmente, os Necrofrigianos eram os únicos seres vivos em Quilmes. Quer dizer, ele foi recontado em um universo com a introdução dos Psicoliopterianos, que são os predadores dos Necrofrigianos. Tipo, os Necrofrigianos, por evoluírem, né? E conseguir a habilidade de ficar intangível, eram os únicos seres que conseguiam sobreviver em Quilmes. Só que como os Psicoliopterianos também podem ficar intangíveis, então eles também podem sobreviver nesse planeta, né? Mas aí no Projeto Exonaut, ele mostra essas partes Cristal Sapiens, que é curioso, né? Porque no universo dos jogos aí, né? Mor or Tess, né? Que é o planeta dos Cristal Sapiens, é real, né? Enquanto o Prime, né? No universo Prime aí, do desenho, da animação, ele não passa de uma lenda, não é real. A gente sabe que Cristal Sapiens só tem um Sugilite, né? E ele é o Guardião de Petrópia, né? Um planeta junto aí com os Petro Sapiens. Mas é curioso, né? Porque no jogo, por exemplo, o Gags Attacks é mostrado Mor or Tess, como o planeta real dos Cristal Sapiens, e aí isso aí poderia estar conectado, né? Com o fato de ter Pássio Cristal Sapiens em Quilmes, no Projeto Exonaut, né? Outra maneira que também é mostrada nesse jogo é Perpex Aedro, né? Ele tá bem diferentão, aí tá bem... É bem legal, eu gostei, assim, de ele aparecer em outra ocasião sem ser, somente no episódio dele, né? Porque realmente, assim, em toda franquia, ele só aparece uma vez nesse episódio. Mas no jogo aí, né? Ele é mostrado mais uma vez, isso é interessante. Outra curiosidade que a gente pode tirar desse jogo é que um dos trailers mecânicos é usado no jogo Ben 10 Heroes, que no caso é o do Massa Cinzenta. E você nota, né, que nesse jogo os personagens são exos, né? Ou seja, eles têm essa aparência, assim, mais mecânica, né? Mais robotizadas, internéticas, né? Até cyberpunk, todos os personagens, né? E isso é bem curioso, e a gente vai analisar daqui a pouquinho o design de cada um dos personagens de Ben 10. Mas outra curiosidade aqui interessante, né? É porque, ironicamente, o quatro braços é lento e desajeitado, né? E isso rivaliza com o Echo Echo Supremo, né? Que no jogo, aqui, ele é a forma mais rápida. Ele não é a forma mais rápida de todos os Supremos de Ben 10, que nem a Wikimarka. Não, a gente sabe que é o Gigante Supremo, né? Mas no jogo aqui, ele mostra essa velocidade. Curiosamente, também, o escudo do Ratchet é bem mais baixo em comparação com os outros Esos, né? Tipo, assim, a resistência, né? Mais baixa, né? Sendo que, nossa, ele mostrou ser bem resistente. Como, por exemplo, no seu episódio de estreia, Questão de Ira, né? Ele resistiu ao laser do Octagon Riddle, né? Sem nenhum dano e tudo mais. Saiu, né? Resistiu ao vácuo do espaço, resistiu até a própria gravidade. Enfim, o Ratchet é bem resistente, embora nesse jogo não tenha demonstrado tanto. Mas agora vamos analisar aqui o design dos personagens, né, galera? E, bem, temos o Ben Atlas, que a gente entende que é pra ser o Ben, que a gente conhece, só que representado no jogo. Ele tem esse trajezão aí, bem robótico, né? Bem grandão. E, assim, a aparência dele, você nota, assim, que os olhos dele, se você for ver, eles são uma tonalidade diferente do que a gente conhece, né? É algo, assim, um verde aqua, né? Mas, pelo menos, assim, que é estreia, a gente vê isso no Ben, que seria a representação do Ben Prime, mas tudo bem. É legal, assim, esse traje do Ben, por causa que você vendo ele com o capacete, dá pra pensar que é uma aparência de algum alien, sabe? Algum alien robótico, né? Dá certinho pra ser um alien isso aqui. Pelo menos é mostrado outras aparências, como, por exemplo, a Gwen Anodita, que aqui tá bem curioso, porque tem uma cartola, né? E, cara, isso aqui tá parecendo muito, por mais que não seja, mas tá parecendo um Anodita macho, né? Porque existem Anoditas machos aqui, a verdona também foi atrás do Ben, já de que são feitas as garotinhas. Você projeta energia como sua irmã? Prima. E não. Que pena. Então, assim, parece muito e também tá me lembrando outras coisas, como se fosse um mago cósmico, sabe? Como, por exemplo, o próprio Cadabra, né? Que é um alien aí de Destiny Heroes, porém, ele tem um visual antigo, né? Diferente desse que apareceu na abertura. E você vê que ele realmente é um mago, acende cartola e tudo, né? Capa e cósmico, né? Com esse contexto cósmico que ele tem. Tá parecendo muito essa Gwen Anodita aqui do jogo. O Kevin Supremo, ele tá, assim, ele tá, assim, não tá tão diferente. A diferença só é que ele tá mais cibernético, mais robôzão, né? Agora, galera, o Vilgax ficou muito da hora, sabe? Tipo, ele tá nesse visual o Arf, né? Que não é tão legal quanto o do clássico, mas o fato dele não ter boca, lembra, né? O visual do clássico, aquela coisa toda, né? E tá bem da hora, cara. Realmente, assim, esse Vilgax aqui tá bem caprichado. O chama, ele é o chama que a gente conhece. A diferença é que as rochas magmáticas estão metalizadas e até a cabeleira de fogo dele tá metalizada. Mesmo ele sendo metálico, assim, robôzão, ele ainda é mana calor, como a gente vê aí na imagem desse ícone, né, galera? O quatro braços do robôzão ficou legal, ficou da hora, só que, só que, ó, é engraçado, porque, assim, os dois braços de cima eles tão mais, eles tão grandão, né? E os de baixo tão mais fininhos, né? Eu não sei por que que eles colocaram isso, mas ficou engraçado. O NRG, galera, é um dos mais da hora, assim, que, na minha opinião, deveria, sim, ser um design oficial do NRG, sabe? Tipo, ele com esse traje, assim, o núcleo aberto, né? Mostrando, assim, o Omnitrix, né? Mostrando também que não tem problema ser exposto à radiação, por causa que tem o traje pra proteger, sabe? Que se fosse o pando, isso é a mesma coisa, só que não tendo o núcleo exposto, nunca lutando tampado, sabe? tá muito massa mesmo esse visual, os melhores designs de personagens desse jogo. O ROT não tá não dando muita coisa, não, é só o ROT roubou mesmo. Agora, o Fogofato, ele tá bem diferenciadão, mas ele tá muito massa, tipo, parece uma pegada, assim, parece um Fogofato ultra supremo, sabe? Tipo, lembra que é o Fogofato supremo, só que ele é mais diferentão, sabe? O Friar Supremo não gostei muito, assim, sabe? O Echo Supremo é aquela coisa, tipo, nenhum design, pra mim, supera o design do Echo Supremo de supremacia alienígena, eu já falei isso no canal, deixei bem claro, né, que pra vencer o visual de supremacia alienígena, até hoje, nenhum ganhou, entendeu? E o Exxonaut não foi diferente. O Enomo Sauros Supremo, ele tá parecendo muito o Enomo Sauros Supremo Kid, sabe? O Enomo Sauros Supremo do Reboot, mas assim, galera, do Supremo, aqui que eu mostrei, nenhum supera, no sentido ruim, entendeu? Nenhum supera esse visual aqui do bala de cano supremo, porque, cara, isso aí não tem nada a ver, você pensa que é o True Alien, porque não tem nada a ver, eles fugiram, foi muito longe do bala de canhão, entendeu? Cara, isso aqui, você olha, você não disse que é o bala de canhão supremo, entendeu? Então, cara, é sério, esse aqui conseguiu o seu pior design de todos, pelo amor de Deus. Diferente aí do Alien X, que, caraca, eles conseguiram apresentar muito bem o Alien X no visual mecanizado, cibernético, nossa, cara, tá muito massa essa armadura dele aí, com o contexto cósmico dele, né? O chifre, as estrelas no corpo, nossa, tá muito legal, cara, não tem nem comparação com o bala de canhão supremo. Mas agora, galera, eu quero saber de você, qual desses designs de Aliens você mais gostou, e quais vocês gostariam de ver na série como designs oficiais? E outra pergunta, vocês já jogaram esse jogo? Sim ou não? O que vocês acharam deles? Vocês jogaram? Ou vocês já tiveram vontade de jogar? Deixa aí nos comentários, galera, e deixa aquele like, se inscreva no canal para se você já é membro, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!